O que hoje a gente vai começar a falar de carnaval hoje nós vamos falar com a Ana Beatriz Godoy Rainha de Bateria da Rosas de Ouro e está na escola desde 2020 Ela entrou no lugar da Ellen Roche que ficou por 12 anos no posto A Ana nasceu na Freguesia, o bairro da escola e ela frequenta desde criança a quadra A mãe dela segue morando na região e olha que linda gata, boa tarde Oi gente, boa tarde, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo Cansada, cansada Como é que está aí menina? Como é que está esse ensaio, essas coisas? Conta pra gente Agora a reta final é um pouco, principalmente esse carnaval que é pouquinho, né? Em pouco tempo, quando o carnaval é mais pra frente de fevereiro A gente tem mais tempo Mas assim, quando é na primeira semana, então os eventos são bem árduos, né? Todo dia, então aí eu estou bem cansada, essa semana eu estou muito cansada E escuta, você substituiu a Ellen, que estava há 12 anos, mas que era uma estrela já da televisão e tal Se bem que ela era muito dedicada e tudo, mas ela foi da televisão e tal para a escola E você é uma musa que vem da raiz, vem da escola para a avenida e agora está aqui na televisão e na internet e tal Como é que você vê isso? Você acha que sempre tem que ser alguém da escola mesmo para ser rainha de bateria? Para ter mais autenticidade? A Ellen, ela era da televisão, mas ela começou na escola também há muito tempo Ela foi, ela começou como musa, ela começou num carro, depois como musa e virou rainha Então ela era praticamente da comunidade, então ela tinha essas duas vertentes Ela era muito querida, né? E ela ficou 12 anos no posto Então assim, eu sempre falo que eu não substituí, eu sucedi a Ellen, né? Porque é insubstituível Ela é muito querida, linda, maravilhosa, então ela já tinha a cara da Rosas de Ouro Mas assim, eu tenho muito orgulho de ser... Eu sou nascida, criada na comunidade da freguesia Minha mãe mora ainda lá Então assim, toda... eu conheço todo mundo, né? A vida inteira, então é assim, lá é a minha casa Tem espaço para todo mundo, tem espaço para as artistas Eu acho que o carnaval é para todos, né? Carnaval é para todos As pessoas ficam falando, ai, porque compra posto, ai, porque é famosa É para todo mundo, é para quem gosta, para quem tem alegria, para quem se dedica Para mim... Ai, que maravilha Ana, você falou logo no início, né? Que você está cansada, que são muitos eventos Explica para nós, leigos, né? Como é que é a sua preparação? Treino, alimentação, quantos eventos? O que você faz? Conta para a gente a sua maratona Essa época eu já não estou fazendo mais nada Essa época eu já fiz tudo Essa época eu não estou mais treinando, estou comendo tudo que eu posso Porque eu emagreço muito nos ensaios, né? E a gente está ouvindo uma sequência de ensaio técnico, que é aquele ensaio na avenida Os ensaios na quadra, então os compromissos de TV, essas coisas Então essa época eu não estou fazendo mais nada Já fiz tudo Até agora Então agora eu estou comendo bastante carboidrato, que é para manter a energia E aí agora, eu parei de treinar já faz um tempo Porque senão eu realmente não consigo me recuperar Agora você falou aí Amei, eu e ela estamos na mesma dieta, Leão Estou me sentindo representada Estou me desesperadamente E aí você falou assim Ah, falam que a estrela da televisão compra a vaga e tal Falar em comprar, eu me lembrei de uma coisa que você estava falando Como é que é a fantasia? Você que compra a fantasia Você que vai enriquecendo a fantasia Como é que funciona isso? A escola que dá Eu faço a minha fantasia, né? Eu tenho um estilista, o Bruno Oliveira Maravilhoso E um pesco A gente tem essa criação Faz a criação de acordo com o enredo E aí ao longo do... Quando tem esse start A gente já começa a pensar E pensar nos materiais E aí eu vou comprando aos poucos Porque é tudo muito caro E aí eu vou comprando Eu vou pegando Tudo que a gente tem de ideias Materiais nobres Materiais diferentes Para ter um diferencial na fantasia E aí a gente confecciona Sou eu mesma que faço Quer dizer, na verdade Sou eu que pago A ideia dele A criação é dele Do Bruno Oliveira, né? A gente sempre tem uma reunião Carnavalesco Eu e o Bruno Aí o Bruno já sabe mais ou menos O que eu gosto O que eu não gosto Eu não gosto de cabeça grande Cabeça que aperta Então ele vai tentando adequar Com o enredo E as cores E tudo direitinho Aí a gente faz essa composição Você falou que você Você que paga aos poucos Assim, a nível de curiosidade Se você puder falar também Mais ou menos Quanto você gastou na fantasia desse ano? Só pra gente ter uma ideia Ai, gente Eu não gosto de falar de valor Mas é bastante Essa desse ano Eu ainda não terminei Não, ainda não fiz essa conta ainda Mas é em torno Ai, é caro, gente É caro Preço de casa De apartamento Meu Deus Aquelas penas A gente vê na televisão E acha super fácil, né? Mas cada pena daquela Cada pedra São muitos detalhes, né? E você falou desse negócio A cabeça Disso Tem muito perrengue Às vezes você tá desfilando Acontece Qual foi o maior perrengue Que você já passou Enquanto você tava desfilando? No meu primeiro ano Na minha estreia O meu costeiro quebrou No primeiro ano A sorte É que eu tenho muito tempo de carnaval Eu tenho 22 anos de carnaval, né? Então Eu sei exatamente Onde estão jurados Aí eu Tentei ficar tranquila E aí a minha equipe Pegou e sumiu com o costeiro Porque o jurado Não pode ver Você com o costeiro E depois sem Então Foi antes da cabine do jurado Então eu peguei Todos os meus Eu vou com uns apoios, né? Pessoas que vão me ajudando Aí eles jogaram Pra dentro do camarote E aí A minha preocupação Desse dia Desse dia do desfile Até a apuração Era se eles tinham visto Mas deu tudo certo Não perdeu ponto Deu tudo certo Então eu acho que Essa coisa da Experiência do carnaval É que faz Qualquer outra pessoa Ia ficar desesperada E aí Eu tirei Eu abri mão Da minha vaidade Em prol da escola E aí eu fui Só de bode Só no bode E no carão Só no bode E no carão E no carisma Diga, Leão Se tem alguma pergunta Não Maravilha Agora Você tá há quatro anos Já na escola, né? É Quatro anos Eu entrei em 2019 Mas é o quarto É o quarto desfile Então E nesses quatro anos Que você tá na escola Algum deles Ela foi campeã? Não Ainda não A gente tá nessa expectativa Agora Vai ser esse ano Vai ser esse ano Você tá com uma pinta de campeão Tô achando, hein, Ana? Ai, se Deus quiser, amor Ai, eu tô rezando tanto Pra isso acontecer Eu quero muito ser campeã Com a Rosas Eu acho que É uma comunidade Muito dedicada A Rosas de Ouro É uma escola tradicional, né? E esse ano Tem toda uma cara nova Porque A gente vai se adaptando Por ser uma escola tradicional A gente As pessoas vão se renovando Então a gente tá assim Com essa expectativa Realmente De vir com tudo Aí pra Avenida Em 2024 Falando do Ibirapuera A gente tá Homenageando São Paulo A Rosas de Ouro Tem sorte Tem experiência Em falar de São Paulo Então acho que a gente Saca esse clima Maravilha Vai ser maravilhoso Você sabe que eu já gosto Eu já gosto de você de graça Porque você tem o nome da minha filha Né, Ana Beatriz Então Toda sorte do mundo Ai, verdade, que velhão Ai, muito obrigada Ana Obrigada pela sua participação Boa sorte pra você Esse ano o Costão vai ficar inteiro Vai dar tudo certo Obrigada Vai dar tudo certo Beijo Se Deus quiser Obrigada, gente Acompanha a Rosas de Ouro É a última da sexta A gente tá falando Sobre os 70 anos do Ibirapuera Eu conto com todos os telespectadores Todo mundo que acompanha vocês Pra acompanhar a Rosas de Ouro Obrigada, viu gente Um beijo Um beijo na comunidade Beijo Amém Gente, adorei ela, Leão Ela é uma graça, né, linda Climão de carnaval Eu, Leão Lobo Só pra perguntar aqui Falando de carnaval e tudo mais Que agora a gente vai ter sempre Essas participações Como é que você vai passar seu carnaval, Leão Lobo? Vai pra onde? Só pra você ver Eu vou passar no camarote Trabalhando pro UOL Fazendo entrevistas com os artistas Tanto na sexta quanto no sábado Com você, é verdade, Leão E vai ser bom demais, viu? E eu adoro carnaval Já desfilei Já fui padrinho de bateria Você acredita? Eu era bem louco Padrinho de bateria Padrinho de bateria Na nenê de Vila Matilde Um ano que a escola enlouqueceu E resolveu botar um padrinho de bateria E fui eu que levei a Léo Áquila Para a nenê de Vila Matilde E aí ela foi pra mídia E desabrochou Minha filhada maravilhosa Então eu tenho muito orgulho E agora a minha escola do coração É a Mancha Verde Que eu desfilei há alguns anos Mas agora eu estou quietinho Estou mais trabalhando Estou ficando no camarote Porque as coisas péssimas Estou ficando no profano E aí 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 E aí